O Fortaleza Esporte Clube foi eliminado da Libertadores de 2023. Em partida realizada no Estádio La Ola, em Assunção, no Paraguai, nesta quarta-feira, o time cearense perdeu por 2 a 1 para o Serro Portenho, após já ter sido derrotado na ida. Com isso, a equipe agora disputará a fase de grupos da Sul-Americana, enquanto os paraguaios seguirão na disputa pela Libertadores. Os gols do jogo foram marcados por Carrizo, no primeiro tempo, e Aquino, na etapa final. Já o gol de desconto do Fortaleza foi feito por Guilherme, já nos acréscimos. O sorteio para definir os adversários tricolores na Sul-Americana ocorrerá no dia 27 de maio, segunda-feira. Vale lembrar que a única participação do Fortaleza na Sula foi em 2020, quando foi eliminado na primeira fase pelo Independiente. O próximo compromisso do Fortaleza será contra o Ferroviário, no domingo, às 18h30, pela volta da semifinal do Campeonato Cearense. Para ficar por dentro das novidades do clube, os torcedores podem se inscrever no Leão na área, Fortaleza News, que oferece conteúdo exclusivo e informações de primeira mão sobre o tricolor de aço.